Recentemente também investimentos na área da saúde, investimentos na mobilidade urbana, investimentos importantes, como fizemos no Zé América. E agora aqui fazendo novamente os investimentos na área da educação, que é o que muda, que transforma e que prepara o futuro da nossa juventude e da nossa cidade. Então nós estamos felizes em poder estar aqui entregando mais uma reforma, uma ampliação de uma escola dentro de um padrão de extrema qualidade. Desde os primeiros dias de gestão, que nós estamos no ritmo muito forte, nesses 100 dias de gestão, foram muitas obras entregues na habitação, na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade, investimentos nos professores, com reajuste 20% acima do piso nacional, os professores da nossa rede estão ganhando aqui na nossa capital. Então nós vamos manter os pés no chão, o equilíbrio, apresentando resultados que mudam a vida da população. Então esse compromisso em continuar trabalhando no dia a dia da cidade, ele é muito importante, gera foco na parte da administrativa, para que a gente continue a apresentar os melhores resultados ao nosso povo. Eu vejo o dia nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques, nossa alegria chegou, pra jogar bola. Vejo o menino brincar, no bairro onde ele mora, vejo a cidade crescer, nas novas ruas de agora, Cuidar da gente é preciso, independente da hora, Seja menino ou senhor, jovem ou senhora, Vejo o lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum, Vejo a cidade chegando pra cada um, Vejo o trabalho florar, feitos e pês da lagoa, Um ano novo começa em João Pessoa! Em 2017, o trabalho continua, a cidade ganha, Prefeitura de João Pessoa.